Um policial civil identificado como Baker Martins, de 42 anos de idade, lotado na delegacia de Campo Maior, faleceu ontem após sofrer um acidente na cidade de Campo Maior da BR-343. Ele foi vítima de uma colisão frontal, coitado, envolvendo um caminhão e um carro, né? O carro dele. O correspondente Vitor Candeira traz mais informações, os pêsames, a família. Minha Nossa Senhora, mostra aí, conta aí como foi, por favor, vai. O policial Baker Martins, de 42 anos, morreu na madrugada dessa quarta-feira em um acidente de trânsito na BR-343, em Campo Maior, ao retornar do velório do policial do Draco, Marcelo Soares, morto após ter sido baleado durante uma operação no Maranhão. A colisão frontal envolveu um caminhão Ford Cargo e uma caminhonete Volkswagen Amarok, conduzida pelo policial. A equipe PRF está realizando o laudo pericial para saber a exata causa dessa colisão. Situação muito triste, complexa. O colega da polícia, mais um, que tombou. A PRF se compadece com a família desses dois policiais civis que vieram a óbito aqui no Piauí. Piauí está em luto, o Brasil está em luto e a PRF também. Baker Martins era irmão de um policial rodoviário federal, lotado na superintendência da PRF em Teresina. Ele tinha mais de 20 anos de atuação na Polícia Civil do Piauí. A PRF também informou que a vítima estava sozinha no veículo. A tragédia abalou os colegas da corporação, tanto da Polícia Civil quanto da PRF. Baker Martins é o segundo agente que morre em menos de 24 horas. Que coisa, rapaz. Ele foi lá para acompanhar o velório e tudo e aí encontrou a morte. Que triste, né? Minha nossa senhora.